O Rogério foi criado a vida toda achando que o padrasto dele era o pai biológico. Criado por meu padrasto, com minha família, meus irmãos, minha mãe, mas sempre pensando que o meu pai verdadeiro era o meu padrasto hoje em dia. Depois de 25 anos, vim a descobrir que o meu pai verdadeiro é esse suposto João Resplande. A mãe do Rogério trabalhava na casa do suposto pai, que se chama João Resplande. Ele era casado, tinha cinco filhos na época. E eles tiveram um caso, o suposto pai com a mãe do Rogério, até que ela engravidou. Contou para ele e eles decidiram esconder essa informação de todo mundo. Até que o João juntou os cinco filhos com a mulher, veio embora para Goiânia e nunca mais teve contato com a mãe do Rogério. Esse contato acabou acontecendo entre os irmãos do Rogério, que são filhos do João Resplande, e o Rogério apenas 25 anos depois. Quando descobri, meus irmãos foram atrás de mim, suposto irmão. Eu vim visitar eles, aí criei um vínculo de amizade, de irmão, mas até agora sem ter a comprovação do exame de DNA. O suposto pai morreu há cerca de 10 anos. A reaproximação do Rogério com os irmãos aconteceu há cinco anos e ele até veio morar em Goiânia depois disso. O exame foi feito entre Rogério e dois filhos de João Resplande. É interesse de saber e comprovar, vamos saber a verdade, se é meu pai, se não é, para ter o vínculo mais forte, porque nós já temos vínculo, mas para saber a certeza. E aí Obrigado.